Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedrão Cefaneiro, como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, hoje é um vídeo diferente, tá? Como vocês sabem, eu tive o prazer de conhecer Cristiano Araújo há muito tempo atrás, né? Tive o prazer de encontrar com ele alguns shows, fazer alguns barzinhos e hoje eu fiz um top solos do Cristiano, que eu mais gosto de tocar das músicas dele, tá? E todos esses solos tem aqui no canal, tá certo? Então eu espero muito que vocês gostem, deixa o like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho, tá? Lembrando que tem vídeo aqui no canal todo dia de segunda a sexta-feira, ok? 11h30 da manhã e ó, o nosso cupom de 40% tá ativo Se você quiser ser aluno do Pedrão Cefaneiro, quiser aprender a conhecer o instrumento, a tocar Saber o que tá fazendo na sanfona, não só ficar copiando Vê ser aluno do Pedrão Cefaneiro e esse cupom de 40% pra você, tá? Aqui na descrição do vídeo Tchau! 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 E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Eu fiz aí um top 7 solos que eu mais gosto de tocar do Cristiano Araújo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho. Todas essas músicas que eu toquei aqui tem aqui no canal, tá certo? Todas elas tem completinha pra você. Então se você gostou, não se esquece de se inscrever, porque tem vídeo aqui todo dia, segunda a sexta-feira, 11h30 da manhã. O nosso cupom de 40% tá ativo, porém 10 vagas apenas. Corre que tá acabando, ok? Um abraço, fui! Arranjar um grande amor sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa porque isso...